Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. Obrigado a você que já é inscrito aqui no nosso canal e você também que está aqui sempre assistindo nossos vídeos e ainda não se inscreveu galera, não perca tempo, tá? Senta logo aí o dedo no botão de se inscrever e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Bom pessoal, o assunto de hoje, mais uma vez, é referente ao banco que está aprovando muito, né galera? O banco Itaú que disparou aprovações aí no cartão Clique, tanto na versão Mastercard quanto também na versão Visa e ambos com anuidade grátis. E esse vídeo de hoje vai ser feito, mais uma vez, com base no comentário de um inscrito aqui do nosso canal que teve um aumento de limite em dobro, tá bom? Então, venha comigo conferir o que foi que ele fez para estar conseguindo esse limite em dobro no cartão Clique do Banco Itaú. Bom galera, aqui está o print dele, né? Embacei aqui as informações porque não entrei em contato aí perguntando se podia colocar o nome dele, beleza? Mas aqui ele falou o seguinte, também recebi o meu primeiro aumento de limite no cartão de crédito Clique Visa, aquele laranja. Saí de R$2.200 para R$4.600,00. Olha aí galera, mais do que o dobro, né? Tenho a conta corrente do Itaú e faço por lá pagamentos de faturas dos cartões Itaú que possuo e de outros cartões e também movimentações por Pix. Show de bola, meu amigo. Parabéns aí, né? Por esse limite. Então, de fato, o Itaú está aumentando e aprovando o limite de muita gente, né galera? Então, se você for um desses aí que foi aprovado nos cartões do Itaú, principalmente no clique, deixe aqui abaixo o seu comentário falando, né? Quanto foi o seu limite, se você já conseguiu também outros cartões e outras linhas de crédito aí oferecidas pelo Itaú, beleza? Bom galera, aqui a própria dica do nosso inscrito, né? É a seguinte, ó. O que ele fez, né galera? Ele faz vários Pix, né? Na sua conta, né? Movimentações via Pix e também o pagamento de outras faturas de cartões de crédito, né? Isso é muito importante. Então, eu sempre aconselho você estar ativando a função DDA, que aí todos os boletos em seu CPF vai estar aparecendo nesse exemplo aqui na conta do Itaú, né? É muito interessante isso, onde você pode também estar concentrando todo o seu dinheiro na conta do Itaú e assim que os boletos forem gerados, você ir pagando-os de forma automática. E nesse período, galera, nesse início de ano, realmente o Itaú, né? Que era conhecido como um banco rígido, um banco muito difícil, né? De liberar linha de crédito, facilitou demais esse 2022, né? Chegou aí com força total fazendo a diferença, aprovando cheque especial, aprovando empréstimo, financiamento, cartão de crédito e muito mais, né galera? Então, pra você conseguir a linha de crédito no Itaú, basta primeiramente você estar com o nome livre de restrições e trazer todas as suas movimentações para a instituição, tá bom? Nos próximos dias, irei fazer um vídeo de forma mais clara te dando algumas dicas, né galera? Por experiência minha mesmo, tá? Fiz aqui alguns testes desde janeiro e já consegui vários benefícios aí do Banco Itaú. Então, se você tem interesse em estar aprendendo mais sobre Itaú, como está investindo, como está conseguindo cheque especial, cartões de crédito, né? Principalmente, que é o que mais os brasileiros gostam, é cartão de crédito. Então, se inscreva nesse canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Muitas pessoas já conseguiram aí serem aprovadas em vários cartões de crédito com dicas aqui do nosso canal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Não deixem de comentar se você já tem disponível algum cartão de crédito aí do Itaú na sua carteira, tá bom? Isso é muito importante para os nossos inscritos se inspirarem, né? E está também solicitando aí novas contas que realmente dão cartão de crédito e limites bons. Esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Can't move on till I let go Transcrição e Legendas por Quintena Coelho